Júlio César Freitas que leva o Havaia do torcedor do Veranópolis Aí o D'Alessandro, marcação do Fernando Miguel D'Alessandro fica no chão, D'Alessandro é pênalti Pênalti de Fernando Miguel em D'Alessandro Marca o árbitro Márcio Chagas da Silva Ele estava muito próximo do lance A gente está revendo, o Fernando Miguel está tentando tirar a bola do D'Alessandro Está puxando o D'Alessandro, foi na bola e na sequência o D'Alessandro caiu O que você achou Regis? Eu achei que foi pênalti, e como é o Fernando Miguel, ele tem uma agravante Você já disse, ele é desafeto do D'Alessandro, ele não gosta do D'Alessandro Ele puxou a camisa do D'Alessandro e depois puxou e deslocou o jogador argentino do Internacional dentro da área Chance para o Inter, D'Alessandro, não tem nenhum gol no campeonato gaúcho D'Alessandro, pé esquerdo, é rede! Gol! D'Alessandro é do Inter 33 minutos de jogo no segundo tempo, o Inter empata a partida em Veranópolis Na categoria, na calma Do El Cabeçom D'Alessandro, batendo o pênalti para marcar o primeiro gol dele no campeonato gaúcho Tudo igual em Veranópolis Veranópolis 1, Internacional também 1 Escrevam-se nos anais do futebol No dia 14 de março, D'Alessandro voltou a jogar Não é Inter 1, Veranópolis 1 É da Alessandro 1, Veranópolis 1